Oi gente, tudo beleza? Espero que se encontram aqui pra mais um vídeo. Olha só, o Adopt Me postou a próxima atualização que vai chegar quinta-feira. Essa atualização é a de tarefas, então a gente vai cumprindo as tarefas e vai ganhando muitos bugs. Eu tô falando sério, galera, isso é muitos bugs, tipo, muitas pessoas vão ficar bem ricas no Adopt Me, porque vai ter bastante tarefa pra gente tá fazendo assim, né? E tipo, essas tarefas tem umas que vão pagar muitos bugs, outras vão pagar mais ou menos, outras poucos, mas algumas das tarefas vão tá pagando muitos bugs, galera, pra ser feita. Então, tipo, essa é uma das atualizações mais legais pra quem gosta de ter bastante bugs, ficar rico no jogo, né? É uma das atualizações mais legais que poderia ver. Então, quinta-feira está chegando essa atualização e eu estou mega feliz. Depois, galera, pra domingo eu vou estar fazendo um vídeo mais elaborado, domingo eu vou estar fazendo outra brincadeira aqui no canal, então não esqueça de ativar o sininho, ficar sempre ativo na comunidade, eu também posto algumas coisas por lá. Então é isso, galera, se você gostou já deixa o seu like, eu fiquei muito feliz com essa nova atualização e você, você gostou da nova atualização? Então é isso aí, galera, fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.